Ô, pegou, hein? É bom, cara? É bom, nossa, é bom Nossa, cara É grande, meu Fala, gurizada Estamos aqui pra mais uma pescaria Hoje O tempo não tá muito fácil, não Tá marcando 6 graus pra hoje à noite Mas nós viemos aqui fazer um acampamento E a gente tinha marcado E não vai amarelar, né? Cris tá ali, ó Cris tá ali, colocando as coisinhas no barco Estamos aqui na Volta Grande Um local aqui em Nova Santa Rita, Rio Caí Tá? O Bruno tá ali no barco também arrumando as coisas, ó E aí, Bruno? Fala, gurizada E aí, vai sair o peixe ou não vai sair, Bruno? Hoje sai, hoje sai Os guris não tem medo, não tem frio, não tem nada Vamos pescar Tá um ventão Gelado, gelado, gelado Aqui no Rio Grande do Sul Nova Santa Rita Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui Ô, Bruno, fala aí A mamãe mandou um cafezinho Mandou um cafezinho Com o filhinho predileto Com o donzelo Com o doutor Eu acho que ela mandou pra o Bruno ali, ó O Bruno queria deixar no carro Então, gurizada Tamo indo pra pescaria Vamos subir aí mais ou menos 4km a remo, tá? Raiz mesmo Já peço aí, deixa o teu like Compartilha o vídeo pra ajudar a gente A continuar Produzindo conteúdo E vamos subir esse rio Montar o nosso acampamento E começar a pescaria Hoje tem pescaria noturna Tem churrasco Vai ter peixe frito amanhã Só que detalhe, né, galera O peixe frito vai ser o que a gente pescar Então, se a gente não pegar nada Amanhã a gente passa fome Mas vamos lá Vamos subir esse rio Montar esse acampamento E vamos pra pescaria Barca vela Tô pescaria louca Ó Sem motor, sem nada, ó Aí, ó Tamo indo, ó Barquinha vela Sem fazer força Aí, ó Ô, vela Olha pra cá Cumprimenta aí Os escurizados do canal, vela Aí, ó Barquinha vela Tô louco Meuscaria louca Fica de pé aí, vela Al siis, 300 ml Vim yn Vila B N Da Fica 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 Sa Música Ô Bico, vai te encantar com o acampamento Ficou assimétrico Pegou mais um? Pintadinho, será? Bá cara, mas o portinho aqui é o lugar do pintado O Bruno já pegou um pintadinho A gente está tentando pegar um mandinho Para ver se consegue uma isca Pintadinho Top Top Mais um pintadinho Com a luzinha antes Ô Lucas, cortar o mandinho primeiro ou a branca? O mandinho, depende do que você quer Se você quer pegar a saikanga É mandinho Cadê a luzinha divergente que ilumina aqui? Estou iluminando Bota um externo E tem um modo mais forte aí Pai, não sei se for cada Sim Bota um azul de cada Peguei Pegou, hein É bom, cara É bom É bom Nossa, é bom Vamos Nossa, cara Veio É grande, meu Calma, calma Vem já Olha, rapaz Meu Deus, cara Veio primeiro, hein É muito bom, cara É grande, cara Nossa, cara E veio Calma, vai trabalhando Berta, pega aqui, ó Bruno, pega a luz aqui Pra iluminar ali Pra ver melhor Meu Deus, é muito grande, cara Vai, vai É muito grande É? Bah E veio ali, ó Que que é isso, cara? Um diazão Calma, vem devagar Puxei, puxei Um diazão Pega pela linha, pega pela linha Aí, meu guri Aí, meu guri Ei Isso, já Olha aqui pra mim Meu Deus do céu Peraí, peraí Que coisa linda, cara Aí Tá na mão Meu Deus, cara Tá na mão Coisa linda, hein Olha aí, meu Vamos pegar, vamos pegar a régua Vamos pegar a régua Cara, foi numa esquinha minúscula Essa merece régua Foi numa esquinha minúscula Olha o rabo todo comido, meu Que peixe desgraçado Essas palometras Palometra, hein Mas é 3 quilos de zinjá Cara, um anzolzinho E uma esquinha minúscula, cara Que coisa linda Faz muito tempo que eu não vejo zinjá Desse cara Cadê zinjá, velho Deixa eu me ler mais ele E pra trabalhar com essa Com essa varinha, né, meu Coisa linda, né, meu Bateu uma coisa Eu falei que dá zinjá, meu Ó, varinha Aí Vou medir aqui, ó Vou abrir aqui Ó Tá dando pra ver bem Dá Tá bem claro Puxa aqui Peraí Deixa eu arrumar aqui Aí, tá na boca lá Lá, dobra aí, Beto Isso Foi? Olha o rabinho bem comido É que se tivesse o rabo normal Ele ia ser maior Quarenta e oito Quarenta e oito centímetros Quarenta e oito de junjá Que lindo, cara Porra Vamos, gurizada Toca, toca, toca Toca aqui, pai Que veio o grandão já Show de bola Parabéns, meu Esse é troféu Vamos fazer a soltura, meu Vamos Vai Vamos pra soltura, então, gurizada Vamos pra soltura, gurizada Olha aí Troféuzão Jundiazão Mais de dois quilos de junjá Detalhe aqui, gurizada Vou mostrar pra vocês, ó Rabo comido pelas palometas Bem Bem deteriorado ali Bem comido Vamos lá Vamos pra soltura, gurizada Vamos pra soltura Deixa ele respirar um pouco Deixa ele descansar Maior o que quiser, bichão Vai pra vida, hein Vai pra vida, bonitão Vamos, gurizada Aí Pegou Ih, é bom Caralho E é bom É bom É bom, cara É bom, cara É bom também Deixa eu sacar Fica um ali pra puxar Vai, vai, vai Outro grandão? Aham Meu Deus, cara É só jundiazão, meu É jundiazão, meu Meu Deus É grande, cara É muito grande É muito grande É muito grande É o mesmo Não, não é o mesmo É o mesmo, cara É o mesmo, ligão É o mesmo É o mesmo, cara Não, é o mesmo Não, é uma Tira essa lanterna, Cris É o mesmo jundiaz, meu Meu Deus, cara Não, eu não acredito Pega a régua Se tiver 48 é o mesmo Eu acho que é menor Eu acho que é menor Eu acho que é o mesmo Tira essa lanterna aí Eu acho que é menor Não é possível, meu O rabo é igual, meu Ah, mas os peixes dão tudo pra mim Não, mas Bota aqui, meu Cuidado aí Sai daí Segura a lanterna aqui pra mim É o mesmo É o mesmo jundiaz, meu Bota aí a cabeça É o mesmo, meu Não, tem 50 É maior É maior É maior Tira a cabeça da frente O outro tava 48 Cris 50, meu É maior O Bruno pegou um maior, meu É só jundiazão, meu Olha aí Show de bola, meu Tira ali, tira ali Cadê o arrecate, meu? Tudo pequeno, meu Pois é, tu viu? Meu Deus, meu Mostra pra nós aí, Bruno Outro jundiazão, gurizada 50 centímetros de jundia, gurizada Olha o tamanho, meu Mostra aí, Bruno Pra cá, assim Daquele jeito que tava ali Tava legal Olha aí Olha o tamanho do jundiaz, gurizada O pessoal fala que não pega jundiaz Não tem peixe grande no rio Caí Olha aí, ó Não tem peixe bom no rio Caí Dois A recém Esses dias ainda Recém eu tava escutando Um cara pescando No YouTube Falando que aqui só tinha pintadinho Tá aí, gurizada O segundo pintadinho da noite, ó Aí, ó Vamos pra cima, gurizada Vamos fazer soltura? Vamos fazer soltura Show de bola Pega Pega Aí Que naca de jundia, meu Pra cá, pra cá Só jundia graúdo Só jundiazão, meu Tira essa lanterna, Cris Aí, tá pegando? Vai Pra vida Vai pra vida, meu jovem Uhul Vamos Que tem peixe, gurizada Que acampamento, gurizada Vira pra cá, agora Show de bola Olha aí Lampião Jundia ali Uhum Fala aí, gurizada Como é que tá a pescaria? E aí? Oh Bora que tá tendo, né O Cris tá tocando fogo O Cris quer tocar fogo no mato todo aqui Diário Fala aí, gurizada E os jundiazão? Ah, está bem bom, cara Bastante ação Jundia, a gente pegou Acho que uns 5, 6 Mais dois daqueles que Muito grandes Outros de tamanho bom Daqueles que fazia tempo que não vinha, né Olha Meu Deus Dois jundiaz De... Dois quilos mais Ó Bateu Uhul, rapaz Olha aí Tira, tira o sininho Tira, puxa, puxa Tira, tira Vem com o sininho e tudo, meu Aí, puxa, puxa Vem com o sininho e tudo Aí Tava bem pertinho, cara Olha aí, gurizada Mais um jundiaz Na hora Mais um, ó Vá, na hora É muita ação É muita ação, cara O cara não consegue parar, tá ligado? Aqui, ô, gurizada Eu tava aqui, ó Filmando o assadinho ali A fogueira agora, ó Que o Cris se empolgou E tacou fogo em tudo ali, ó E tá aqui, ó Mostra ele pra nós, Bruno Jundiazinho bonito, ó Bonito, cara Bah, que loucura, gurizada Que loucura essa pescaria, gurizada Aí, ó E tem gente que fala Que no Rio Caim Nova Santa Rita Não tem peixe Não tem jundia Não tem, né Deu dois jundia de 45 mais, hein Não, é 50 centímetros, meu Do mais de 2 quilos Tá louco? Só do bem, sim Vai pra vida, hein Que loucura, gurizada Aí, mostra pra nós aí, Bruno Mais um diazinho pra noite, ó Amanhã, gurizada Tem o dia inteiro de pescaria ainda Mas esse rabinho Vem comido também, ó Vem comido aqui, ó Sempre, né Sempre comido Vamos fazer a soltura? Bora Cuidado aí, meu Vou de pra cá Deixa eu só ver onde é que tá o anzol aí, Lucas Aí, vai Pode jogar Vai lá Aí, gurizada Mais uma solturinha, ó Preserve sempre a natureza, né Fala aí, Bruno Vamos lá Mais um jundiazinho Tem jundia no riocaí Tá aprovado aí Tá filmado tudo pra vocês Ó Segura aqui, Cris Eu acho que fiz gol, meu Eu acho que fiz gol Ó Ó Ó Calma, segura Ó Peguei Peguei Opa Olha a ação É bom Jundiazinho, mais um É bom, é bom É bom, cara Olha aí Entortando Olha aí, tá deixando pra beira Sai do pau, sai do pau Sai do pau Sai do pau Sai do pau É bom Sai do pau É bom, Cris, vai lá Sai do pau Chegou no caniço Tira aquele caniço Tira aquele caniço Jundiazinho Vai lá, Cris, vai lá Tira, tira a gão Aê, bom 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 isso, Thiago Jundiazinho Vem, meu Vem, meu É Jundiazinho bom Jundiazinho muito bom, Curisado De noite é meio atrapalhado Porque tem bastante barro aqui ainda Mas deu bom, né, Lucas? Deu bom Correu pro enrosco Correu pro enrosco Fez uma guerra Segura aqui pra mim Foi muito bom Olha, Crisado Jundiazinho, ó Rabinho Pescaria noturna aqui Jundiazinho bonito Correu pro pau, ó Detalhe ali também, ó Palometinha comendo o rabo dele, ó Ele tá sangrando ali, ó Foi agora, meu Todos Todos que a gente pegou Eu acredito que na hora que a gente fisga e puxa ele Como ele tá se debatendo, cara A palometa acaba vindo mordendo, ó Porque tá comido de agora, ó É, o bicho não dá mole, não Vamos fazer a soltura, Curisado Vamos juntos Jundia bonito aí, ó Já grande, ó Soltura Soltura aqui do Jundiazinho, ó Vai pra vida, né, Curisado? Vai pra vida, bonitão Show de bola, hein Foi pra vida, Curisado Vamos pescar Vamos Era pra puxar, Cris Vai Pegou O que que vem? O que que vem? Jundiazinho Jundiazinho Mais um, hein Aí Maravilha, cara Aí, mais um, Cris Aí, ó Jundiazinho Muito bom Olha aí Olha o rabinho, ó Também comendo Todos, todos até agora Todos os peixes Agora isso aí, né Todos os peixes Tá sangrando? Palometa Tá sangrando? Elas devem vir correndo atrás dele Tá sangrando, ó Tá sangrando? Sim É isso Vamos pra soltura? Vamos pra soltura, Curisado Estica a linha aí pra mim, Lucas Não, Cris, peraí Vamos pra soltura Soltura Vai pra vida, Jundiazinho Coisa linda, cara Show de bola Coisa linda, Cris Vamos pra cima E aí, Curisado Bom dia Mostra aí, Cris E aí, Curisado Seis grau Pensa no fruto que tá Um vento Olha E aqui, ó, Curisado Ontem, ó A gente colocou aquele caniço Com boia ali, ó E ele trancou lá A gente achou que ele só tava trancado Eu acho que o peixe que tava intocado, ó Porque a gente acordou agora de manhã A boia saiu lá do meio do enrosco Lá, ó E veio parar aqui Vamos ver se tem peixe Vamos ver se tem peixe Vamos ver Oi? Oi? Ó, meu O Jundiaz só tinha intocado, velho Mas que tocou, tem, né? Bah, já começamos amanhã direito, Curisado Olha aí O Jundiazinho veio, né? O primeiro Peraí que cortou Fala de novo O Jundiazinho veio o primeiro A vida comido também, ó Sangrando Que nem os outros Vamos passar o puro já É, Curisado O jeito certo de dar bom dia, né? O jeito certo de dar bom dia Aí, bem louco Vai, sai pra vida Tá ali ainda Doeira, foi Foi Aê Curisado Que loucura O caniço tava trancado ali No meio daquele Daquele matinho ali, ó A gente achou que só tava trancado Mas não Ele tinha um peixe O peixinho amanheceu Nadando aqui pro meio Aqui Que loucura Aí Diazão começando, Curisado E a pescaria Só começando hoje O Jundiazinho começou a botar cara também, né? Tá frio Mas pensa Bom que ele tá Quando a gente veio, né? O vento tava de lá, né? Ele tava ajudando nós a subir E agora vai ajudar nós a descer Depois quando for voltar pra casa E vamos, né? Vamos pescar Vamos pescar que tem, Curisado Aí, Curisado, ó Cris preparando ali, ó Isquinha tradicional, né? Pra sair cangas grandes Ali, ó Pedacinho de mandinho Ele tá preparando ali Amarrando bem pra Não perder fácil a isca O Bruno tá ali, ó Fala, Curisado Bom dia Recomeçando aqui Ontem Deu bastante ação de peixe de noite Hoje Muito frio aqui Seis graus E eu tô parecendo um esquimó aqui, né? Tá o esquimó, hein? Mas Vamos lá, Curisado Preparei aqui também, ó Mostrar pra vocês, ó Isquinha de pedaço de mandinho Isca Irresistível pra sair cangas grandes Vamos ver se elas estão aí E aqui embaixo, né? Uma carnadinha De lei ali pra jundiar, né? Vamos ver o que que sai aí, Curisado Cris vai arremessar ali, ó Cris com uma varinha 12 libras Uma carretilha Marinha esportes ali Carnadinha pra jundiar embaixo Pra sair canga em cima Pode ser que o jundiar também bata no mandinho, né? Não é uma regra Cris vai arremessar Ontem Eles estavam batendo aqui Bem próximo da margem Não adiantava arremessar muito longe Que não tava batendo lá fora Cris vai arremessar ali, ó Bem ali Vamos ver, Curisado Aqui também, ó A gente tá usando Sisteminha com sininho, ó Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Que é um sistema bem interessante Pra pesca De espera, né? Mostra pra nós aí, Cris Um pouquinho aqui, ó Quando o peixe bater Vocês vão ver aí no vídeo, né? Diversas vezes o barulho aí Barulho de sininho, né? Porque aí tu consegue Assar uma carne Ficar ali com o pessoal Quando tu escutar o barulho de sininho Tu sabe que o peixe tá batendo aqui Daqui a pouco mais vamos fazer um peixinho frito Meu, olha o barulho de sininho Amanhã aqui, ó Bem, bem bonito Nenhuma nuvem no céu Mas o barro tá aí, né? O barro da enchente tá aí ainda Todo mundo de bota e patinando aqui pra pescar Vamos lá, Curisado Fugir, meu Pegou Pegou, Curisado Aí o Cris com ação, ó Cris com o peixe E vem brigando E vem brigando Olha aí, cara Vá, Jundiá Bonitão, cara Olha aí Aí Pescador Aí, papai Esse é bonito Mostra pra nós aí Vá, coisa linda, cara Vem, beijão Vá Aí, Curisado Jundiá Segundo Jundiázinho Bem bonitinho, né? Maravilha Aí, que top, cara Vá, um baita Jundiá Jundiá, Jundiá bonitão, mesmo Rabinho meio comido, também Vamos pra sua altura, Cris? Vê se solta só o peixe Tu não precisa ir pra água Aí, Curisado, ó Passamos a fogueira pro lado de cá, agora Porque aqui o vento tá Tá vindo O vento tá vindo lá de cima O vento tá vindo dessa direção Ontem ele tava de lá Então a gente colocou a fogueira naquele canto de lá E tava bem apartado do vento Agora o vento não para de bater ali, ó Passamos a fogueira pra cá, ó Cris tá ali Procurando mais lenha Fogueirinha rolando Daqui a pouco a gente vai fazer um peixe frito aqui Mostrar pra vocês aqui, ó A gente passou a noite pescando aqui nesse local Daqui, ó Caminhando um pouquinho Era uma antiga olaria Uma antiga olaria Deve ter mais, com certeza, uns 80, 100 anos Essa estrutura aí Muito, muito antiga mesmo Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Estrutura bem antiga mesmo Dá pra ver que tá Muito, muito velha aqui Abandonada há muito tempo também Ó Estruturinha Nunca tinha acampado nesse ponto aqui do rio Embora já Já conheça bastante Me criei pescando nesse rio Aqui tem outro portinho Que ontem o Bruno pegou bastante pintado Ó Aqui é a antiga vala da Antiga vala da olaria Bem bacana aqui o lugar O frio tá intenso A gente tá todo encasacado aqui Porque tá 6 graus agora de manhã E o Bruno vindo ali, ó Mas muito interessante mesmo o porto aqui Bastante jundiá Pegamos jundiá enorme ontem Os guris ali procurando lenha Pra abastecer ali o fogo Pelo menos até o meio dia Porque a gente vai montar um fogãozinho campeiro ali E vai fazer um peixe frito Trouxemos só uma frigideirinha Vamos bolar um fogão improvisado ali bem campeiro E vamos lá, gurisada Vamos continuar pescando Porque o dia promete hoje Vamos lá, gurisada Vamos lá, gurisada Peguei um grande aqui, cara Peguei um peixe bom É sério? É? Aham Olha aí Ah, cara É bom aqui, cara Vai pra esquerda aqui Vai, peixe bom aqui Ah, deve ser uma saicanga grande, cara Ah, cara Peixe é bom aqui Peixe bom É bom? Bah, cara Que que é isso, cara? Jundia, será? Eita O que 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 é? Jundia? Sabia, não era pintado Aí o jundiazinho, ó Na minhoca ainda Ah, top, cara Soltei Peguei um peixe bom aqui, cara Não Acabou Não Alguém, tá vendo? Palometa Outra palometinha Bá, cantou a pedra, né meu? Que era palometa ali Só branquinha Só o branquinho, só o glicinho Ah, os dois? Aí pegou uma palometa e outra, gurizada, ó Mais uma pro fritinho Tá cheio de palometa Que bonita Essa é trinta